Chega aí galera, chega aí que tamo aí, antes tarde do que nunca, antes tarde do que nunca, não é isso? Boa noite galera do YouTube também, mais uma live aqui do Estúdio Estéreo Max, transmitindo aqui pelo meu canal no YouTube, também pelo meu perfil no Instagram, valeu, obrigada querido Bruno Mendes aí pilotando o backstage da nossa live, hoje a gente vai fazer um rock aí, um rock acústico, semana passada a gente fez um rockzinho aí mais light, dessa vez a gente vai fazer um rockzinho um pouco mais clássico, mais pesado, espero que vocês curtam, aqui ao meu lado, querido Felipe Lima, uma salva de palmas. Não é, não tem ninguém aqui, então a gente precisa bater palma né, pra dar aquela animada e tal, sacudida, dar uma aquecida. Tem que agradecer a quarto centenário, ó, você que tá precisando aí de cordas, na pandemia, só é lá, a quarto centenário ali ao lado do ponto select, fazendo propaganda dos dois, mas só de um, a quarto centenário, graças a eles, pô, tá rolando a live hoje, ó, cordinhas brilhando, né, novíssimas, e aí galera, obrigada pelos comentários aí no Instagram, quem puder compartilha a nossa live, tá bom? Chega mais, vamos fazer o rock? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá! O que as pessoas querem saber Do deliverance to the fall Do the battle and the heat Do the battle and the heat We are the only ones crying out Full of anger, full of doubt And breaking all of the rules Never choosing to be fools We are tired of being used We are constantly excused In the battle and the heat In the shadow of a tree We are the only ones crying out Full of anger, full of doubt We are the people One and all From deliverance to the fall From the feeder to the brave From the cradle to the grave From the cradle to the grave From the cradle to the grave We are the only ones crying out Full of anger, full of doubt We are the only ones crying out From the cradle to the grave We are the only ones crying out We are the only ones crying out Yeah! Aquela primeirinha, né, pra esquentar. Galera aí do YouTube, pode falar o que vocês estão achando, se vocês estão curtindo o som. Se vocês acham que tem que aumentar a voz ou tem que aumentar a guitarra, né, o violão aqui. Vocês falam aí que nosso querido Bruno Mendes tá lá operando a máquina por trás disso tudo. Galera do Instagram, obrigada aí pela presença. YouTube também, obrigada. Valeu. A gente curte muito fazer esse rock aqui. Todo domingão a gente tá na live, né, por enquanto, né? Todo domingo, 9 horas da noite. Impretilivelmente desde o início da quarentena, todo domingo rolando uma live. É isso aí. Vamos? Vamos, corre. Vamos de som? Quem não gosta de Queen, né? Eu gosto muito de Queen. Espero que vocês estão bem. Vamos lá? Vamos lá. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows, God knows, God knows I want to break free. I've fallen in love. I've fallen in love for the first time. This time I know it's for real. I've fallen in love for the first time. I've fallen in love for the first time. God knows, God knows I've fallen in love. It's strange, but it's true. Yeah, I can't get over the way you love me like you do. But I have to be sure when you walk out the door. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to be free. Oh, how I want to break free. But life still goes on. Oh, how I want to break free. I can't get used to live without, live without, live without you by my side. I don't want to live alone, yeah. God knows, got to make it on my own. So, baby, can't you see I've got to break free? I've got to break free. I want to break free. I want, I want, I want, I want to break free. I want, 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 I want to break free. uau não é todo mundo que sabe fazer um fade out uma música do Rush chamada isso aqui é mais ou menos assim, um fade in terça-feira vai ter a live do Cubo aqui também a gente não sabe 19 horas 9 da noite igual a gente ontem teve uma live sensacional muito bom a gente assistiu lá de casa foi foda, muito maneiro até deu no mix o BT que a gente ia botar aqui hoje a gente ia botar em um back and track mas aí ficou só hoje a gente ia fazer com baixo, bateria mas aí a gente preferiu ficar só no violão mesmo da próxima com certeza deve rolar vai não é isso? cada dia você aprende uma coisa com certeza a gente vai evoluindo na música só toca vamos fazer um Scorpions yeah já não tá em 440? aí eu boto o capo na primeira, entendeu? porque você gosta na segunda dela não, pode botar assim na primeira, sem mesmo sem mesmo? tá? tá tá é? olá hein pode, pode, pode botar o capo gente, é uma discussão aqui às vezes fica aquela coisa vamos tocar no tom original não, não vamos enfim vocalista mulher tem nossas coisas né? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Se inscreva no canal. 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 E... 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 Lick it up, lick it up Ah, it's only right now Lick it up, lick it up Ah, oh yeah Lick it up, lick it up Ah, come on, come on Lick it up, lick it up Don't need to wait for an invitation You gotta live like an old vacation There's something sweet you can buy with, honey Lick it up, lick it up It's all you need, so believe me, honey It ain't a crime to be good to yourself Lick it up, lick it up Ah, it's only right now Lick it up, lick it up Ah, oh yeah Lick it up, lick it up Ah, come on, come on Lick it up Lick it up Ah, oh yeah It's only right now It's only right now Oh, oh yeah Oh yeah Yeah Lick it up, lick it up Ah, oh, oh yeah Lick it up, lick it up Come on, come on Lick it up Lick it up Ah, one more time Lick it up, lick it up Ah, it's only right now Lick it up, lick it up Ah, oh yeah Lick it up, lick it up Ah, come on, come on Lick it up, lick it up Ah, oh yeah Lick it up, lick it up Ai, ai Ai, gente, se diverte mesmo Música, gente, música cura, né, cara A gente chega aqui na live Ou em qualquer lugar que a gente esteja Tocando, cara, os problemas vão embora A gente esquece tudo E viaja na música, sabe Deixa ela levar Qualquer lugar, é o lugar, então é esteja Esteja Seja menas, né, menas É porque ela, ela seja Ela seja menas Se for ele, ele seja Não, ele seja Seja Ai, ai Então, galera Quem estiver aí no Instagram estiver afim de ir lá pro YouTube Nosso canal no YouTube também Tá disponível a nossa live Agradecer aí Bruno Mendes Que está operando O backstage No Estúdio Stereo Max Mais uma vez Muito obrigada E Vamos seguir o som, gente Vamos seguir o som Lá no YouTube Tem os códigos, né Quem quiser contribuir Pra nossa live Pra nossa arte Tá bom Tem o código do PicPay Do lado do Felipe E o meu código aqui Do meu lado, né É o do Mercado Pago Que pode ser pago Ou pelo Mercado Pago Ou pelo Mercado Livre Tá bom Pelo aplicativo, né Vamos continuar Mais uma vez Agradecer A Quarto Centenário Que está apoiando aí Fornecer as cordas Para que essa gig fosse realizada Não é? Senão você ia tocar Com corda Enferrujada, né Não quero que pareça Amigos guitarristas Lá não está tão mais caro não Que na internet É isso aí E abriu durante toda a quarentena Não foi? Se eu não me engano Está aberto Está precisando Até as duas da tarde Quarto Centenário A sua loja Eita Jules is on a vacation Fly away Come around and talk it over So many things You know I'll do anything for you Stay the night But keep it undercover I just wanna use your love tonight Yeah I don't wanna lose your love tonight Trying to stop my hands for a cheek here Suffering my mind's unmaking answers Stay wise since we were all alone I can hide the way I'm feeling As your living place Put your clothes down the door And don't forget what I told you Just consider right That don't mean I'm wrong Another shoulder to cry upon I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Yeah I don't wanna lose your love tonight I don't wanna lose your love tonight Yeah I just wanna use your love tonight I don't wanna lose your love tonight Tonight Yeah 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 I don't wanna lose Tonight I don't wanna lose tonight Your love Tonight I don't wanna lose Yeah Tonight I don't wanna lose Your love Tonight Yeah Wow Yeah A gente gosta de um rock, né? Tá bonito, tá gostoso, tá legal Tá bom, né? Tá zoado, mas tá legal E a gente tava daqui observando no meio da música, né? Aqui no estúdio tem uma nova... Amiga Amiga, amiga, né? Quem sabe, talvez até membro da família do Bruno Mendes agora ali, ó É uma gatinha preta muito linda Que tá aqui olhando pra gente lá da sala técnica Muito linda O nome dela é Rosana Chegou aqui ontem E é muito engraçado Tem uma foto minha que eu postei nos stories, né? Uma foto, na verdade, que eu postei, não é minha, né? Mas da Rosana, né? Perto dos pedais já Querendo ficar aqui com a gente Acho que ela curte som, enfim Curte essas paradas de áudio Pena que ela não consegue mixar, né? Mas ela consegue... Ela foi mixar lá comigo Quando tava fazendo as metas aqui Isso Ela subiu no computador Subiu no computador Ela tá ali agora na mesa operando Caraca, teve que tirar ela de cima da mesa Porque ela tava em cima dos botões Muito engraçado, gente É isso aí Espero que vocês estejam curtindo aí, né, gente? A gente daqui tá curtindo pra caramba O som está muito bom Obrigada aí pela presença, galera do Instagram Galera que fica zapeando Às vezes sai e entra na live Sai e entra de novo E no YouTube Quem chegou lá no nosso link, né? No YouTube, agradeço aí Obrigada de coração Pela presença Pra assistir a gente Sem vocês A gente não existe, né, gente? Rosana, Rosana Eu vou fazer um Judas Priest Eu vou fazer um Judas 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 Música Música I'm aiming for you I'm going up for you My body's coming All night long I'm going up for you I'm going up for you Flooded Flooded I set my sights And then hold me The joint starts flying When I begin Living after midnight Rocking to the dawn Loving to the morning Then I'm gone I'm gone Living after midnight Rocking to the dawn Loving to the morning Then I'm gone I'm gone Living after midnight Rocking to the dawn Loving to the morning Then I'm gone I'm gone Living after midnight Rocking to the dawn Loving to the morning Then I'm gone I'm gone I'm gone Living after midnight Rocking to the dawn Rocking to the dawn Nossa, você fez igualzinho Igualzinho Se vagar lugar lá Pode se inscrever Do maior força Vou com você Mr. Rob Hoffman Yeah Or Miss Rob Hoffman Cheers Cheers Gente, tá muito engraçado, cara A gente tá vendo aqui A gente tá vendo aqui a técnica, né A sala técnica Onde tá Onde o Bruno tá lá operando Caraca Rosena A Rosena Ela tá subindo em cima da mesa Ela tá querendo mixar mesmo Mexer nos botões E desregular tudo, né Já é da casa Eu acho que já é da casa, cara Já é, já é Perdeu Perdeu Entendeu Já tá Já tá da família já, cara Não é amiguinha, não É tipo agora filha Entendeu Rosena é o nome da gata Rosena Rosena E aí o apelido, claro Rose Ela tá querendo mandar tudo Tá muito engraçado Vamos nos concentrar aqui, né Yeah Partiu 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 I look around and what did I see Broken heart and people staring at me All searching cause they still believe Oh, nothing was ginger I was alone and I needed love So much a sacrifice it always drew me new I heard no warning, but I can't tell I feel the emptiness of love I know so well Love ain't no stranger I ain't no stranger Love ain't no stranger I ain't no stranger to love No, no, no Can't hold a passion if it's all we need I look for mercy when my heart begins to bleed I know I'm gonna love and I'm a friend of pain But when I read between the lines it's all the same Love ain't no stranger I ain't no stranger Love ain't no stranger I ain't no stranger to love I ain't no stranger to love Amém 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 É isso aí galera Quem Não pode Não pode Tem que ser fininho Entendeu Com carinho Senão ele Entendeu Ele toma susto E a gente também Gente Galera que tiver aí No Instagram O link da minha live No Youtube Tá na bio Tá O link tá na bio Chega lá pra assistir a live Se vocês quiserem No Youtube O som tá bem melhor Porque o som tá mixado E masterizado O Youtube nasceu pra isso Aqui no Estúdio Estéreo Max Então Tá bom Ó a Rosana está lá Mixando também Né Não é só o Mendes Mas a Rosana também está lá Ela é assistente Ela tá por enquanto Num posto Naquele posto Inicial Sabe Ainda tá de piano Já é a terceira vez A cada Como diz a minha avó É muito espivitada Espivitada Já ouviu falar Nesse Né Espivitada Espivitada Tem umas gírias Muito engraçadas Né Que eu convivi Na época que eu Que eu morei Um pouquinho Com as minhas avós E eu sabia Dessas Né Essas gírias Ideia de jirico Espírito de porco Né É de portugal Pizunha Já ouviu o pizunha Não pizunha Só com o piano Vai em BH Você fala Mucirana Mucirana Pode afinar Em 440 Mucirana Já é normal Né Mucirana Eu não conheço Não, não, não Não, 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 não This ain't a song for the broken hearted No silent prayer for the faith departed I ain't gonna be just a face in the crowd You're gonna hear my voice when I shout it out loud It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life, my heart is like an open highway Like Frankie said I'm dating my way I just wanna live while I'm alive Cause it's my life This is for ones to stew their ground It's for Tommy and Gina Who never back down Tomorrow's getting harder Make no mistake Look, you can't even look You gotta make your own breaks It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life, my heart is like an open highway Like Frankie said I'm dating my way I just wanna live while I'm alive Cause it's my life, my heart is like an open highway You better stay in tow when they're calling you out Don't fail, no break, baby, don't get down It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life, my heart is like an open highway Like Frankie said I'm dating my way I just wanna live while I'm alive I just wanna live while I'm alive It's my life, it's now or never I ain't gonna live forever I just wanna live while I'm alive It's my life, my heart is like an open highway I think Frankie said I'm dating my way I just wanna live while I'm alive Cause it's my life Yeah Yeah Gente Yeah Né, é o final de show mesmo A gente já tá aqui, inclusive Tá no final da nossa live A gente vai tocar No final da quarentena já Tamo no final No final do semestre também Não tá não Né? Tem uma parada falando aí de Marte, como é que é? Marte em Ares Né? Eu tô tão retrógrado Nossa, sabe bem, hein? Na verdade tem muitos planetas retrógrados nesse momento Tá tudo retrógrado Tá tudo retrógrado, entendeu? Vamos pensar direitinho nas coisas, refletir Porque estamos num momento reflexivo A quarentena já deixou a gente meio assim, né? Agora a gente vai entrar mais ainda nesse momento reflexivo Cada vez mais a gente tá entrando porque os planetas estão retrógrados Mas enfim Eu gosto muito de astrologia Espero que vocês gostem também Porque eu gosto de falar de astrologia, né? Mas enfim Vamos falar de música, né? E falar o seguinte Que a gente tá com o código aqui, ó No YouTube a gente tá com os códigos aqui O PicPay do lado esquerdo, né? É esquerdo? Isso E aí do lado direito, né? O meu lado esquerdo, do lado direito aqui O meu lado é o código do Mercado Pago Que pode ser pago também com o aplicativo do Mercado Livre Se vocês quiserem aí contribuir com o nosso chapéu virtual Ou com o ver espontâneo Porque enfim, é o valor que vocês quiserem, tá bom? Eu acho que no Mercado Pago tá com o valor de R$10,00 programado lá Mas o do PicPay tá, enfim Qualquer valor que vocês quiserem, fica à vontade Tá bom? E a gente vai tocar a última pra vocês Obrigada pela companhia de vocês aí no Instagram Obrigada a todo mundo que acessou o YouTube, né? Pra nossa segunda live aqui Semana passada teve uma Agora mais essa E a gente vai ficar aqui com vocês Pô, queria aproveitar a oportunidade aqui É só pedir pra agradecer a todo mundo que tem contribuído Falar altinho aqui no microfone Todo mundo que tem contribuído, obrigado Agradecer mais uma vez A nossa querida Quarto Centenário Que tá apoiando e tá ajudando Galera, os preços estão bons, hein? Pode comprar sua corda lá E o som é bom, né? Das cordas e tal Não, são cordas, são marcas conhecidas Todo mundo conhece aí Da Darwin, é bom É... Isso aí Não tá diferente da internet, galera Dá um pulinho, Quarto Centenário Vem você também É isso aí, vem você também Vamos fazer? Quarto Centenário Compre e não fique com o Caio de Otário Depois dessa, o que eu falo, cara? Vamos tocar É isso aí, vem você também É isso aí, vem você também E lembrar me de um time Good memories Where everything was as fresh as the bright blue sky And I went there When I see her face She takes me away To that special place And if I stay too long I probably break down in cry Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine She's got eyes off the blue skies And if they, but rain I hate to look into those eyes And see it now, so great But it reminds me of a warm, safe place And if I stay too long And if I stay too long I breathe for the turn of And the rain To quietly pass me by Oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet love of mine Yeah, oh, 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 sweet child of mine Oh, 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 sweet love of mine Oh, 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 sweet child of mine Yeah, baby, oh, 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 sweet love of mine Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go? Where do we go now? Where do we go, where do we go now Where do we go, sweet child Where do we go now, ah, 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 ah Sweet child, sweet child Oh my Yeah Yeah Muito bom Obrigada, gente Saideirinha? Vamos Tocar uma saideirinha? A gente vai tocar uma saideirinha, então Eu acho que no Instagram Daqui a pouquinho já vai cortar aí Galera que quiser ir pro YouTube Assistir nossa saideira Mais uma vez, quarto centenário E apoiadores aí, galera que tá ajudando Vamos fazer então a saideira? A gente vai fazer no canal no YouTube Tá bom, gente? E aí quem quiser assiste lá O link tá na minha bio Na minha bio do Instagram E aí está lá pra vocês assistirem Valeu, o Instagram já foi embora Vamos fazer um Um ACDC? Afinação normal ou essa? Normal, normal Não, essa aqui, essa tá meio tom abaixo Meio tom abaixo Meio tom abaixo Vamos fazer? Vamos Saideirinha, hein, gente? Vamos lá É, não é? Essa é quase a outra É a introdução, né? Bebe uma Heineken É, não é? Tchau. 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 Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que chegou aí na nossa live. Rock acústico, né? De domingo, como sempre. Por enquanto, domingo, às 21 horas, a gente está fazendo live, muitas vezes de casa. E essas últimas duas vezes aqui pelo YouTube, né? Do estúdio Stereo Max. Obrigada, Bruno Mendes, pilotando aí nossa live. Obrigada a todo mundo que chegou aí para assistir a gente, que teve com a gente hoje. Valeu, Quarto Centenário, pelas cordas aí do Felipe. Obrigada a todos. Beijo. Fiquem com Deus. Até a próxima. Fiquem em casa, se cuidem. Fiquem com Deus. 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 E aí